A Sara, de 5 anos, perguntou como nascem os bebês. Nossa, essa é difícil, mas vamos lá. Então, nós somos formados por muitas células e toda célula é especial à sua maneira. E para os bebês nascerem, a gente precisa que uma das menores células produzidas pelo corpo humano, que é produzida pelos homens, se junte com a maior célula humana, que é as mulheres que produzem e têm guardada dentro do corpo. E essa união dessas duas células costuma acontecer dentro do corpo da mulher, que tem órgãos especiais para ajudar essas células a se desenvolver e tornar um bebê. Essas duas células que se juntaram se multiplicam muitas e muitas vezes e começam a produzir todas as partes, todos os órgãos do nosso corpo. Em mais ou menos 40 semanas, que dá mais ou menos uns 9 meses, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo estarão prontos. E aquela célula vai ter se tornado um bebê completo, pronto para sair da barriga da mãe. Então, o corpo da mãe, quando está tudo prontinho, recebe o sinal de que, opa, está tudo pronto. E se prepara para ajudar esse bebê vir ao mundo. E para esse bebê sair do corpo da mãe, tem dois caminhos. Uma abertura que fica entre as pernas da mulher, que se chama vagina. E essa vagina consegue aumentar o tamanho na hora que o bebê precisa nascer. Depois ela volta ao normal. E isso a gente chama de parto natural. A outra forma é uma cirurgia, onde o médico corta a barriga da mãe, tira o bebê de lá. E isso a gente chama de cesárea. Mas o normal é que a cesárea só seja usada quando tem alguma coisa errada, tá bom?